Vou gravar aqui, assim... Ah, o que é tosino? O jogo de macho vai aparecer, não? Deixa eu ver se está gravando o GTA. Está gravando. Vou ver como é que fica, não? O jogo do GTA. O jogo do GTA. ... ... ... Vamos ver sua mão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.